Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e eu recebi o meu guia de NPCs, a versão nova dele. Ele demorou bastante para chegar por causa das enchentes em Porto Alegre, como todos sabem, a Jambô divulgou que o estoque deles foi perdido, né? Inclusive, dava para ver nos vídeos que eles mostraram e nas fotos o guia de NPCs boiando na água ali, então eles tiveram que reimprimir tudo. Então demorou um pouquinho, atrasou, mas chegou, está aqui, em meio às comemorações dos 25 anos de Tormenta, o financiamento coletivo da Jambô está no ar. Lembrando que o Tormenta foi lançado numa Dragão Brasil número 50 e eu fiz um vídeo sobre isso, mostrando as Dragão Brasil antigas, link nos cards. Mas então vamos conferir o guia de NPCs, comparar com a versão anterior, que eu só tenho em PDF, e ver o que mudou, o que melhorou e o que piorou. Vamos conferir? Mercado RPG, onde a sua aventura começa. Utilize o link que está na descrição para garantir o seu desconto. Então, pessoal, comparando aí os dois livros, claramente a capa mudou, tá? Mas a capa antiga consta também no livro novo. O que também mudou é a ordem do índice. Antes nós tínhamos, primeiro, o povo, o crime, a lei, né? As pessoas comuns, vamos dizer dessa forma. E agora nós temos, primeiramente, as lendas, né? Segunda coisa que mudou, comparando aqui os índices, né? Foi retirado os animais, no caso aqui, né? Seria essa parte aqui, animais. Porque isso aqui foi para o livro Ameaças de Arthur. E ele ficou focado realmente em NPCs e lendas, né? Então essa parte ficou praticamente igual, o camponês, o ministré, o mestre mercador, o taverneiro, o bandido, o pungista, né? Tá separado ali por corte, a lei, a plebe, o templo. Eles são plebeus, Alfred. Sempre foram feios. E depois nós temos aqui as lendas de Arthur, que aí vão ter todos os personagens, né? E aí, ó, Coronel Barba Branca. Coronel Barba Branca, só que, ó, no livro novo, o Coronel Barba Branca já é o terceiro. E nós temos dois novos colocados antes. Alguns nomes mudados, por exemplo, a Rainha Chivara, nesse livro, ela tá no hélito, ela tá como Lady Chivara. No livro novo, ela tá como Rainha Imperatriz Chivara. Bom, vamos olhar aqui a ficha da Vanessa Drak, que eu tenho miniatura dela, que eu não pintei ainda, mas vou pintar. Confira o vídeo do unboxing das miniaturas. Vamos lá, Vanessa Drak, na versão antiga, ND19, agora ela é ND20. Iniciativa 20, percepção 22. Beleza, tá igual. Defesa 60, na versão nova. Na versão antiga, a defesa era 38. Poxa, ela tá bem mais forte. Porra, tudo isso. Mas também subiu o ND, né? Fortitude 28, era 27. Pontos de vida, 860, era 260. Nossa, ela tá muito mais forte. Tipo, muito mais forte. 600 pontos de vida a mais é muita coisa. Pontos de mana, 86. Antes eram 206. Bom, pontos de mana diminuiu bastante. Então, não, aumentou, perdão, aumentou. Agora é 206, antes era 86. Então, tá tudo mais forte. O dano dela, massa de guerra, X3, era X2. E era 32 pra acertar. 3D6 mais 21. Com o crítico 3 vezes. Agora é 3D6 mais 45. E o crítico é 4 vezes. E mais 6D8 de impacto. Tá um absurdo essa mulher aqui. Tá muito forte. Não deu até vontade de agora, de pintar a miniatura. E tá agora. Mentira! Bom, e ela tem, claro, os pontos dela aí, né? Passar de herói, com magias, conjurar arma. Mostrando aí um pouquinho da diferença dos livros pra vocês. Quer dizer, os NPCs mudaram, tá? As fichas estão mais fortes. O livro tá muito mais ilustrado. Olha assim, ó. Cada personagem, dos personagens grandes, né? Não dos comuns, né? Eles veem uma foto. No outro não via nenhuma foto. Olha a diferença. Não tinha nenhuma foto. Então, não sabia. Agora não. Tá aqui a foto dela. Tá aqui o símbolo do deus dela. Então, é bacana. Tá mais legal. Enquanto que no outro não tinha. Então, assim, ó. Parabéns para o livro. Tá bem melhor do que estava antes. Então, pessoal. O que vocês acharam do livro? Maior. Mais ilustrado. Com muito mais personagens. Agora é personagens. Muito mais fortes, tá? Eles estão bem upados. Porém, perdemos os animais. Os animais foram parar no livro Ameaças de Arton. Então, é um livro um pouco diferente. Porém, do que ele se propõe a ser um guia de NPCs, ele tá muito melhor agora, né? Eu acho que Animais tá muito mais com aquela cara de bestiário. Pelo menos na minha opinião. Então, é isso, né, pessoal? Quem gostou, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e falou!